Seu Maurício já perdeu os documentos e sabe bem a dor de cabeça que isso causa. Eu perdi habilitação, RG, SIC, cartão de banco e nunca mais encontrei, tive que tirar outro. Agora até fazer o outro deu dor de cabeça. Dá dor de cabeça e a gente fica de cabeça quente, né? Você não faz nada sem documento. Nem sair de carro, nem dirigir. E assim como seu Maurício, muita gente acaba perdendo ou tendo a documentação roubada. Segundo os Correios, só este ano foram entregues 289 documentos em agências de Aracatuba. No Poupa Tempo, cerca de 11 mil segundas vias de RG foram emitidas entre roubos, perdas e renovações. E mais de 1.500 CNHs foram expedidas pela segunda vez. O coordenador de atendimento diz que o primeiro passo ao perder o documento é registrar a ocorrência. A primeira providência quando uma pessoa perde a documentação, na verdade, é procurar a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, né? Até para evitar que outras pessoas que acharem o documento possam usar esse documento dela para fins criminosos. Depois de registrar a perda, o próximo passo é agendar o atendimento no Poupa Tempo para refazer o documento. O agendamento é feito pela internet e na maioria das vezes o solicitante é atendido no mesmo dia. No caso de segunda via de RG ou CNH, geralmente é no mesmo dia mesmo. A pessoa já consegue um horário para o mesmo dia. Geralmente é assim. Mas antes de tirar a segunda via, um serviço do correio permite saber se o documento foi entregue em alguma agência. O sistema está disponível pela internet. É só digitar o número do documento e pesquisar. Para não repetir tantos transtornos, seu Maurício diz já ter aprendido a lição. Agora eu carrego meus documentos tudo dentro da gavetinha ali e até esqueço. Não põe nem na carteira para não perder.